Galera, bom dia para todos vocês que assistem o canal do Tinga Tizil Nesse momento agora eu estou aqui na zona rural aqui de Palmeira dos Índios Eu vim fazer a gravação de um terreno, que o rapaz estava vendo, um terreno muito top aqui Muita residência também aqui, ó, para você ver E agora eu vou falar para vocês que vocês continuem se inscrevendo no canal do Tinga Tizil Deixa o like aí para fortalecer mais o canal Aqui fica já a divisa com o Ingaci aqui Ingaci e Palmeira dos Índios, né? Dali para frente daqueles matos ali, depois daquelas baixadas para lá, já é Ingaci Para cá ainda é Palmeira dos Índios, beleza? Então, vou mostrar aqui de frente Depois vou mostrar o terreno para vocês aí Olha Agora aqui uma visão muito boa aqui do terreno Maravilha Maravilha aqui, ó, a visão aqui, ó É só ouro Tem energia aqui, tem internet E tem água também em Canadá, viu? Região muito boa isso aqui, ó Muita residência E vou falar para vocês também que Aqui, pessoal, a terra é muito boa também, ó Você plantar feijão, milho, mando, o que você quiser aqui é top, ó A partir desse momento agora eu vou mostrar a frente do terreno Começa a destacar aqui, ó Esse destaque aqui já é o terreno Aí vai até o final, essa é uma lateral E a frente do terreno é esse aqui, ó Quando tem esse destaque aqui, ó Até aquela outra destaque ali mais, mais grossa também, ó É a frente do terreno Lembrando para vocês que vou deixar tudo na descrição do vídeo Preço, contato E a medição Agora pense num terreno que topa aqui Eu já vou adiantar aqui uma parte São cinco tarefas e meia com a casa, não? Muito bom isso aqui, ó Pinheira, cajueira Tem pé de banana Mas para trás também eu vou falar os pé de futa que tem, ó O terreno aqui de Na frente de largura tem um Na média de uns 20 metros aqui, ó De largura Terra muito boa aqui, viu Aí já estou indo aqui, ó Vou me aproximar da casa Tem pé de abacate, tem pé de mamão, tem pé de banana Até pé de embucajá também tem aqui, ó Agora pense num terreno Aqui é a frente da casa Depois eu vou mostrar também a parte interna da casa, ó Vou mostrar o terreno lá para trás O terreno aqui é top, ó E a casa boa também Deixa eu mostrar aqui mais A casa, ó Tem pé de coco também Pé de manga Pé de goiaba A lateral do terreno É por trás dessas bananeiras aqui, a seca Ó o pé de goiaba Tem bastante goiaba também, ó Muito top aqui E pé de coco tem muita Pé de coco tem Tem bastante aqui, ó Pé de coco Aqui é bom que tem água encanada, viu Água encanada Eu vou mostrar aqui a casa por trás Aqui, ó Duas caixas d'água Aqui é bom que tem água encanada Tem internet Tem energia Agora eu vou mostrar mais o terreno aqui para trás Depois eu vou mostrar a parte interna também da casa, né Por trás da casa, né Tem pé de seriguela, pé de manga Banana Um sítio muito top aqui, ó Uma charquinha maravilhosa aqui Terra boa Que você pode fazer o prantinho aqui Feijão Mandioca Isso aqui é macaxeira, né Conhecido por macaxeira Outros conhecem por mandioca Mas muito top aqui o terreno Prano Show de bola aqui Ó, essa aqui é a lateral, né A cerca De um lado Pé de cajú também tem, ó Terreno Bem legal Manchaca aqui Maravilhosa aqui, ó Caju Ele tem bastante aqui, ó Ó, daquele meio para cá É uma lateral E aqui é outra lateral também Aqui, é só seca aqui, ó E seca aqui em frente Até o final, viu Pé de manga, viu Aquele Tem um pé de embucajá Tem muito aqui, ó Ó, o terreno, ó É desse pé de embucajá Para cá Aí a seca continua, viu O pé de manga Dentro do terreno É esse aqui, ó Terreno muito bom Prano Bem legal, né É verdade E cajueiro tem muito Olha, rapaz Os cajueiros Lembrando para vocês Que aqui fica na zona rural De palmeira dos rindos Ó Tá enrendo muito Muito bom mesmo aqui, ó Aqui continua Tem essa divisória aqui, ó Mas o terreno ainda Continua aqui do outro lado Também aqui, ó Esse aqui É o mesmo terreno também, né Veja só uma divisão aqui, mas É verdade Vou dar um giro aqui Terreno muito top, ó A palmeira dos rindos aqui É em média de uns 12km, ó Ó o terreno Pensa num terreno maravilhoso aqui, ó E para a cidade do Igaci Fica mais perto aqui É em média de uns 5km Para a cidade do Igaci É, verdade, ó Que terreno Tá pensando aqui Só de uma limpeza geral E fica top, viu Muito bom mesmo aqui o terreno Eu acho que o final do terreno É naqueles cajueiros, né Certo Aqui é um quadradão É Até o final lá do ca Do terreno aqui Para me mostrar para vocês O que é, né Olha, pessoal Daquele mil para cá É o terreno Ali é a seca Ela vai até o final ali, ó Estou me aproximando aqui Do final do terreno Lembrando para vocês, pessoal Que aqui fica Na zona rural da cidade de Palmeira É dozinho próximo aqui Já do Igaci, viu Olha, essa aqui é a seca Mas ela vai até o final O final do terreno é onde tem esses cajueiros aqui, ó Maior Aqui já é o final do terreno Agora pensa no terreno bom, viu Show de bola Pronto Chegando no final Do terreno O final do terreno é aqui, ó Aqui é o final do terreno Ó, pessoal Daqui a gente não Não vê nem a casa Aqui é longe, viu Ó, daqui para frente Aquele pé de manga grande lá, ó Aquele é de todo terreno ainda, ó Aí depois daquele Mais para frente aqui é a casa Vou mostrar para vocês aqui, ó A lagura do terreno aqui É show, viu Para quem gosta de trabalhar Terra certa é essa daqui, ó Terra muito boa isso aqui, ó Ó, aqui é o final do terreno A lateral Ela vem por ali Até chegar aqui no final E aqui pode chover A chuva que for Aqui não breja não, viu A terra Uma limpeza geral O bichinho fica topo aqui Esse terreno, viu Ó, essa aqui é a seca Vai até lá É o início Do terreno, né E agora estamos aqui na época do inverno Sempre está chovendo Aí é só alegria, viu Agora já estou aqui quase no meio do terreno Estava lá no... Foi até lá o final Mas o terreno aqui é muito bom, viu Show de bola aqui o terreno Ele tem uma parte, né É do... Lá na frente Ele é na média de uns 20 metros Mas aqui, ó Aí ele abre Aí ele tem essa abertura todinha Vai se dar ali E vai aqui, ó Aí a outra lateral fica Aí quando ele chegar aqui Ele abre pra ali, ó Aí a outra lateral vai lá pro canto lá Pra chegar lá no final Vou mostrar aqui Ó, é onde tem esse mato todinha aqui, ó Deixa eu amassar aqui a seca aqui, ó Pronto Olha essa abertura todinha aqui Esse terreno Deixa eu virar por aqui Eu vou mostrar aqui a seca aqui Que vai até o final, viu Pronto, aqui, ó Desse feijão pra cá, ó Essa aqui é a seca Essa aqui é a seca do proprietário Pronto, daqui, ó Vai até lá no final do terreno Aí aqui ele tem mais abertura O terreno aqui é top, viu Muito bom aqui o terreno Vai chegar lá na casa agora Agora eu vou entrar na parte interna aqui da casa Pra mostrar pra vocês, viu Casinha aqui é top, viu Rapaz, maravilhosa aqui a casa, viu Aqui a porta da frente tem essa janela aqui também Do lado do quarto Deixa eu mostrar pra vocês aqui Madeiramento aqui, ó Show de bola aí, ó Tailor também Tá tudo Tudo ok Essa aqui é a sala Daqui pra Dessa divisão pra cá é a sala E pra lá é a cozinha Deixa eu mostrar o madeiramento aqui, ó É uma casa bem feita, viu Madeiramento Show de bola aqui, ó Bem espaçosa aqui a sala Essa aqui é a parte da cozinha, né Que dá acesso aqui A área de serviço E aqui é a cozinha, ó A pia Nossa, bem legal Madeiramento, telhamento, tá tudo aqui, viu Porta de alumínio Deixa eu mostrar aqui São Tem dois dormitoros Tem um com suíte, viu Esse aqui é o primeiro Primeiro quarto aqui, ó Esse aqui é o primeiro quarto Esse aqui é o segundo Que tem Que tem um com suíte Mostra aqui o madeiramento Telhamento Olha Mostra o tamanho desse quarto aqui, ó Certo Esse aqui, ó É o primeiro Esse aqui tem a janela aqui na frente Agora vamos pro segundo O segundo ele é mais Mais passos aqui, ó E janela aqui de alumínio também Aqui, ó Bem legal Isso aqui, ó É que não tem ninguém morando Aqui Aqui só colocar um Uma cerâmica aqui na casa Fica chovando Chuveiro Bem espaçoso também aqui O banheiro que tem aqui, ó Essa aqui é a porta desse Desse dormitório É a casa nova, viu Nova aqui é a casa Agora eu vou mostrar ali A área de serviço também Voltando aqui pra sala, né Voltando aqui pra sala Aqui a porta aqui da sala A entrada Cozinha E aqui a área de serviço Aqui, ó Aqui onde dá acesso aqui, ó A parte que tá da casa A área de serviço E aqui na área de serviço Também aqui do lado tem Tem outro banheiro também, ó Aqui tem o banheiro Esse aqui é de lado Onde fica Aqui em cima Onde fica as caixas d'água E aqui você tá Na área de serviço aqui E aí você tem essa A visão aqui tudo pra trás Aqui do terreno Pé de coco Pé de manga Pé de goiaba Pé de cajueiro Só maravilha aqui, ó Pé de banana também Tem vários Pé de fruta Show, viu Terreno muito bom E a casa também, ó Casa nova, ó Só colocar uma série Não quer que pintar ela Fica show de bola Agora nesse momento Agora eu vou Finalizando aqui Peço que você Escuta e compartilhe Esse momento Eu vou falar pra vocês Que vão deixar tudo Na adição do vídeo E no teto também Pra esse contato E a medição Tem, ó Tem vizinho Dos dois lados aqui, viu Muito bom isso aqui, ó Rapaz Agora pense no terreno top Valeu E até o próximo vídeo Se Deus quiser E a chuva Continua chovendo aqui, ó E aí E aí E aí E aí Obrigado.